Porra! Me rila aqui rápido, me rila aqui rápido! Tô vazando! Sai da janela igreja! Aqui tem um cara! Porra, tá travado aqui cara! Mostrar em cima aqui, o cara tá em cima! Ah, o cara tá de shield! Eu não tenho arma! Eu não tenho arma porra! Que rila cara! Eu não tenho arma porra! Cara, eu nunca acho arma! Nunca! Cara, esse jogo é uma merda! Não tem arma! Desgraça! Eu não tenho arma porra! O cara de dovo e torra épica! Nego de dovo e épica nessa porra! Tô passando mal! Eu não tenho arma!